Música Moreninha sedutora dos meus sonhos Provocaste em minha vida novo encanto Hoje eu tenho o coração apaixonado E meus olhos não conhecem mais o pranto Tua beleza minha linda moreninha Trouxe uma nova luz para meus dias Em teus beijos encontrei toda a ternura Que me dera o prazer de amar demais O teu peito angelical e o teu sorriso Lembra as flores no vigor da primavera Tão sublime é teu semblante, oh moreninha Que pra sempre só pra ti olhar quiser O murmúrio de tua voz tem a doçura Tô roçar de tuas pétalas de flor Quando tu falas comigo moreninha Sinto em mim a esperança deste amor Tão sublime é teu semblante, oh moreninha Que pra sempre só pra ti olhar quiser O murmúrio de tua voz tem a doçura O murmúrio de tua voz tem a doçura O murmúrio de tua voz tem a doçura Tão sublime é teu semblante, oh moreninha Legenda Adriana Zanotto